Uma experiência bem válida, né? Acho que um campeonato mundial e estar numa semifinal é gratificante para qualquer atleta. Infelizmente não dei sorte hoje na corrida, mas leva uma boa experiência para casa. E é isso o seu primeiro campeonato major? Não, no individual, adulto sim, mas eu já fui em três campeonatos no revezamento 4x100 metros, já fui para dois mundiais menores e dois juvenis. Congratulation, thank you.